A Câmara da T infraestrutura 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 Firmou a ter uma primeira vez Vamos começar nosso jogo? Vamos. Como é o critério de quem começa? A Jaqueline que é anfitrião. Não, quem conversa quer um convidado. Não, conversa quem tiver aquela de seis. Ah, eu sou de seis. Não, sou eu não. Jaque, aqui no BNB eu fico impressionada com a variedade de exposições que a gente vê aqui. Brito da Baltar, aí teve lotes vagos que eram quase uma experiência de um fazer e de propósito fazer. E pega no mote da exposição do Zé Patrício que tem a ver com jogo, dados, dominóis. Como é que tu gera isso aqui dentro do BNB? O edital é uma forma muito... É uma forma, sabe? Mas além do edital, quer dizer, não dá pra ficar aqui só esperando que eu coloco pelo edital. Não, na hora do lançamento do edital eu saio mandando, falando com os artistas de todos os tempos de carreira, experimentais, iniciantes. É um centro que está realmente funcionando até como esse quebrando um pouco, na verdade, dando um pouco de gás para essa parte de formação também. Pois é, a ideia é assim. Então assim, todo ano eu planejo ter uma inscrição grande de um artista de meio carreira ou mais antigo, mas que tenha uma possibilidade de um diálogo com a cidade e que forme, né? que ter algo a deixar aqui na cidade e a dialogar com as pessoas, né? Com os artistas também nesse ponto de vista de formação. E é interessante que o público daqui é diverso porque a gente está no centro da cidade. Então tem quem vem pro BNB pra parte de teatro, da parte de música, mas se tiver uma exposição a pessoa também vai e vem aqueles mais focados. Estou querendo ver a exposição do Zé Patrício, a fala do Paulo, a fala do Zé Patrício. É, e a ideia que a gente tem aqui com essa questão, com essa experiência do Zé Patrício, de lançar o livro também, então que esse seja o primeiro volume, né? Tipo, todo ano pelo menos a gente lançar um livro legal, sei lá, de um artista mais antigo ou de um meio de carreira também. E assim formar um pouco essa nossa história da arte, que está muito mais, que praticamente os artistas não têm aqui. O que eu acho legal desse trabalho é a capacidade dele de... que ele tem uma quebra, né, eu acho, com relação aos outros que estão de parede. Porque tem essa quebra da simetria, porque todos os outros trabalhos têm uma dualidade muito forte, são sempre os justos opostos, um e dois, um e dois, um e dois. Até aquele zero e um, talvez seja isso, né, tem essa lógica desse binarismo. Mas nesse trabalho, que parte do mesmo princípio de todos os outros organizadores, que é essa lógica matemática, só que aqui ele expande nessa ideia até do título, sugerida pelo título, né? Porque aí ele foge por uma ideia de descontrole, quando você vê as massas que vão, as dos tamanhos, que eu acho que tem uma potência muito grande do trabalho, porque perde essa simetria. E todos os outros trabalhos têm uma manutenção da simetria muito forte, uma noção de equilíbrio. Aqui tudo isso está colocado, mas isso se dissolve, se dilui pela dimensão da própria obra, que é uma dimensão muito forte, porque quando você pensa nisso, a própria ideia de obra é colocada em risco, porque ela só acontece quando ela é montada, a própria ideia do desaparecimento do vestígio, que isso aqui é uma temporalidade que vai sumir. Parece que o fazer está mais imanente do que transcendente, né? Parece que está assim, ó, constante imanente. Então eu acho que aqui, o trabalho inteiro é colocado aqui, porque eu acho que os outros ilustrativos, determinado movimento possível de cada, de uma armação possível. Mas quando você vê nessa montagem, nessas dimensões, que eu acho que ele estica esse número aí para a ideia de totalidade, que é sempre por multiplicação, né? A gente vê mais a questão de partes e todos aqui, mas que um todo que não está formado, né? É lindo. Eu acho lindo. É lindo. E ver de cima, assim, é... Foi feito para esse lugar, né? Para esse lugar. Foi montado aqui, para essa visualidade. Embaixo, eu acho que ele perde, não sei, as definições. A ideia de totalidade, talvez. Eu acho que quando você tem essa dimensão. Porque tem essa coisa do mosaico. Aqui é como as igrejas italianas, né? Aqui é totalmente mosaico. Você entra nas igrejas italianas, é todo o mesmo princípio geométrico, de organização espacial. Só que é aqui que eu acho que o dado contemporâneo é esse, que são desses múltiplos espaços que vão se compondo para fazer essa topografia nômade que o Hackenhol falou na fala, né? E tu ainda gosta de pontos? Gosto. Gosto. Porque o ponto é a unidade mínima, né? Assim, a mínima. E aí, aqui tem essa essencialidade. Que nos outros fica um pouco... Porque é um artista procurando olhar, né? É engraçado. Você vê a exposição condutora, você vê essa busca, né? Que é bonito de ver uma exposição de arte quando tem uma lógica pensada, é nisso. Acho que é isso, né? É isso. É isso, né? É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. Obrigado.